E chove na molha das últimas horas, com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como o Tricolor do Morumbi. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e, dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. E o jogo já começou. Luciano. Luciano. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, visando o jogo também, só faltou acertar o passe. Gabriel. Bateu. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Tirou dali e acabou com a pressão. André Silva. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi bem na defesa, foi muito bem. Olha o lançamento. E o time consegue conter o avanço do adversário. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Fabrício Bruno. E a rascaeta. Vai meter para o gol. Olha, batir. Everton. Igor. André Silva. Falou assim. Mimi aqui, ó. Mimi. Procurou alguém ali na frente. Emendou. Show. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Era só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Everton. 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 Salvo pela trave. Chocou. O jogo é parado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Mandou um balão lá para frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O Flamengo terminou muito bem a primeira etapa. Se não tiver esse pick, pode conseguir uma grande vitória. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Flamengo terminou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Chegou cortando na hora, garra. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chutão para frente. Está em boa posição. Abriu ali pela direita. Deja as canhetas. Alisson. Vou contar a coisa para vocês. Esse joguinho está enjoado, hein? Zero gols. Arboleda. Pedro. Everton. Bola enfiada entre a marcação. E ele aparece para o corte. É agora. Bateu para o gol. Meteu a bola para a frente. E o time parte em contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. André Silva. Gol. Este pode ter sido o gol da vitória. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi uma boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Está aberto o placar. O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Ninguém ganhou. Mas o jogo foi de alto nível. Muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto